3, 2, 1 e... Já! Oi, amiguinhos! Hoje a gente vai mostrar o lixo. É que não pode jogar o lixo junto com os outros, porque depois é pedido na reciclagem. Na reciclagem, né? E o que a gente tem que cuidar com o lixo? A gente não pode jogar na rua, pode ser que o velho vai até lá. E daí, de propósito, vai lá pro gosto, ou vai lá já pro mar, daí os gostos jogam até... Fica jogando até o mar, daí todos os animais acham que é comida deles, aí eles comem e morrem, e não vivem mais com nada. É? Daí eles vão ficar e vão acabar todos os animaizinhos, né? Sim. Então, a gente tem que aprender a jogar lixo aonde? No lixo. No lixeiro. E a gente não pode misturar comida com... O que é reciclado? Reciclado, né? Então, o que é importante? A gente tem que conscientizar as pessoas sobre a importância de jogar lixo... No chão. No chão, que não pode, né? Como é que ficam as ruas quando tem lixo no chão? Feio. Como é que você fica quando você vê que tem lixo no chão? Eu quase choro. Tu quase chora, né? Eu não sei, só o papai eu segura. Tu segura, né? Porque tu acha muito feio, né? E quando você olha no mar, no rio, que tem aqueles lixos? Aí eu pego. Daí tu faz o quê? Pra jogar? Lixo no lixo. Lixo no lixo. Então, vocês têm que pensar muito bem. Ficam bem ligados. E vamos conscientizar todo mundo? Uhum. Tá bom? Sim. A gente pode mostrar do quarto. O teu quarto é outro vídeo, né? Tá bom? É um outro vídeo. Esse vídeo é pra gente conscientizar as pessoas sobre a importância de jogar lixo... Lixo. No? No lixo. No lixo. E separar os lixos, né? Uhum. Então tá. Então, gente, muito obrigada. Uhum. Que Deus te abençoe. Eu acho que tinha muita gente que foi prazer porque fez isso, ué? É? Uhum. Tem ladrão que fez isso. Ah, tem ladrão que faz. Mas o certo, na verdade, seria as pessoas pagarem. Eu acho que tem gente que paga uma multa por isso, né? Porque se a gente comer uma bala, a gente pode guardar o papelzinho da bala e jogar no lixo em casa. Ou depois que encontrar o lixo. Não precisa jogar o lixo no chão, né? Não é verdade? Uhum. Dá pra guardar no bolso, na bolsa. E depois, quando chega em casa? Já tá no lixo. Tá bom. Então, um beijo. Um beijo. No teu coração. Que Deus te abençoe. E até... Tchau. 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 Tchau, tchau.